Vale a bronca, eu vou mostrar pra vocês quem é que nunca enfrentou esse cruzamento aqui, Avenida Vila Ema, próximo aqui a Enhamelo, que pega o pessoal que vem lá da Santa Clara, que é cruzar a Enhamelo, às 18h30, horário de volta, aí é sufoco mesmo. Olha lá o pessoal que vem lá da Santa Clara. Elidia Maria, tá aí, Avenida Vila Ema com Elidia Maria, todo tumulto da entrada aqui, segue lá, segue cá. E com os empreendimentos imobiliários, que cada vez chegam mais, a coisa tem que ficar, cada dia, ó. Como alguns dizem, você começa a enfrentar o congestionamento assim que tira o carro da garagem do seu carro. Vila Prudente, Elidia Maria, fechou de novo. Mais um pouco de trânsito. E a vida do cidadão que depende de transporte público. Aí, ó. Lá no ponto. Eu acho que agora a gente passa. Abriu mais uma vez, vai. Obras do monotrilho, na Luizina Zé Amelo, também problema. Se você abre o farol mais tempo aqui pra essa linha, pra Lívia Maria, trava ainda. Como lá é o corredor principal, você vai saindo do jeito que não. E aí, ó. E aí, ó. Agora vai. Aí. 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 Aí.